Ah, me ajuda aqui! Boa tarde, Coutinho! Eu desliguei porque a música ficou doidinha! Você nem ligou! A professora não podia ver aqui! Boa tarde, Davi Matambira! Boa tarde, Luiz Otávio! Boa tarde! Boa tarde, Maria Luísa! Ana Luísa! Liga o microfone, Flor! Tá desligada! Boa tarde, Tainara! Boa tarde, Luiz Otávio! Boa tarde, Luiz Otávio! Boa tarde, Maria Sofia! Boa tarde! Boa tarde, Davi Luiz! Tá! Acho que vai ser pra cá! Vocês conseguiram responder a atividade de português? Davi! Sim! Davi! Todo mundo conseguiu? Uhum! Sim! Ok, vamos já começar a nossa aulinha com a nossa correção! Quem tiver com alguma dúvida, essa é a hora de tirar a dúvida! Se tiver feito algo errado, apaga e conserta junto com a tia, tá bom? E todas as questões que estiver certo, coloca o Czinho ao lado da questão, o C de C. É, vocês que vão corrigir o livro de vocês no meu lugar, tá bom? Vocês já sabem da novidade? Sabem? Boa tarde, Nicole! Não! Direciona a tua câmera, pro teu rosto, não tô vendo, só tô vendo os pompões na cabeça! A novidade, será que eu conto? É que vamos poder retornar nossas aulas presenciais! A gente vai poder retornar à escola! Eu não sei! Mas para isso, os pais têm que assinar uma autorização! Se vocês vão poder vir ou não, tem que vir na escola! Tia! Oi! Fala, Luísa! Tia! Oi, tô lhe ouvindo! Tia! Oi, Nicole! Não precisa gritar, não! Não precisa gritar, não! Vai poder ficar assistindo as aulas também em casa! As aulas online! Tá bom? Senta, cuida, Vida. Sabemos que pra mim, pra escola, tem que usar o quê? Máscara. Máscarazinha. A tia Aparecida não está usando nas aulas ao vivo agora? O Renan não transmite. Mas a minha está aqui do meu ladinho, viu minha máscara? O Renan transmite a doença. Isso mesmo, tem que estar o tempo todo de máscara e higienizando as mãos, né? Vamos começar a nossa aulinha. A nossa correção, vamos lá. Todo mundo pegou o livro, vou pegar aqui o meio. Ela não faz o que você entrou agora, eu falo com ela. Livrinho de português, esse aqui. Para começar! Vou abrir na página. Página 118. Essa página aqui do texto. Todo mundo conseguiu abrir na página? Página... 8, 118. Posso começar? Vou fazer a leitura. Ah, meu Deus do céu! Palavra... Com a S e S e S e S e S e S. Vou ler o texto. Vamos ouvir. Castelo pegou fogo. Eu não posso atender agora comigo. O Pedro está estudando. Não posso atender agora, não. Palavra... O castelo pegou fogo. Seu Francisco deu sinal. Acorde. 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 A bandeira. Nacional. Nacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para 12 faltam... Dá um celular. 3. O que vocês vão fazer no texto? Primeira questão. Vocês vão circular no texto palavras com A, S, S e S. Agora vocês vão olhar para o quadro. A tia colocou as palavras que vocês deverão procurar lá no texto. Ó, primeira palavrinha que tem A, S. É a palavra castelo. Passar... Passar... Circularam... A mão da venda. A primeira... A próxima palavra foi a palavra... A palavra... Francisco. Tia. Oi. Tem que ser com a palavra toda, as duas palavras. Tem que ser a palavrinha toda. Do jeito que a gente colocou aqui, ó. Você vai circular no texto a palavra castelo. Passada. Uma palavra todinha. A próxima palavrinha é a palavra francisco. Eu procuro lá no texto e circulo. A palavra francisco toda. Circularam? Sim. Próxima. Aqui é o nome... Dois. Dois. Então, o nome dois também não tem. Próximo nome. Três. T-R-E-S. O nome três. O nome três, ele aparece duas vezes. Então, eu vou circular ele duas vezes. E o último nome é o nome seis. S-E-I-S. Seis. Todo mundo acertou? Sim. Muito bem. Parabéns. Vamos para a segunda questão. Questão de número dois. Vou ler aqui para vocês. Ache no diagrama abaixo as palavras que completam a canção. A canção é aquela do textozinho. O castelo pegou fogo, o bombeiro. Qual é a palavra que eu vou botar no primeiro tracinho? Bombeiro? Castelo. Caã? Castelo. A senhora disse bombeiro. Castelo. Então, no primeiro tracinho, eu vou botar a palavra castelo. Castelo. Falei primeiro. Castelo. O castelo pegou fogo. Aí, no segundo tracinho, eu boto o nome fogo. F-O-G-O-I-S-C-O. Próxima frase. Seu. Francisco. Francisco. Vamos escrever a palavra Francisco. F-R-I-C-I-S-C-O. Francisco. F-R-A-N-E-S-C-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O. Bandeira. Bandeira. E o Francisco vem o quê? Vamos ver o que é. Sinal. Sinal, muito bem. Eu não quero ver aquela menina. É sim, menina, é. Sinal. Olha, está correndo na tarefa. Próxima frase. Pode, 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 ah. Bandeira. Bandeira é o quê? Nacional. Muito bem. A palavra bandeira. B-A-I-R-A. Bandeira. Nacional. N-A-C. O nacional aqui também. Nacional. N-A-C. O N-A-C. Nacional. N-A-C. O-I-R-A-C. O-I-R-A-C. Deu para ver o nome nacional, né? Pronto. Tá para ver. N-A. N-A. Você completou a frase, né? Aí você vai procurar esses nomes que a gente completou nesse diagramazinho aqui, ó. Onde tem esse quadradinho, você vai procurar essas palavras e vai circular. Lá, todo mundo circulou. Todo mundo circulou. Lá, sua filha circulou. Circular, né? Os mesmos nomes que estão no quadrinho, a tia colocou nos tracinhos aqui. Essas palavras que você vai procurar no diagrama. Nesse quadrinho amarelo. Nesse quadrado aqui, ó. Acharam? Faz assim para a tia. Tá legal para a tia? A tia quer saber se tu achou. Ok. Boa tarde, Sofia. Maria Sofia. Sofia Araújo. Porque tem duas Sofia. A Sofia Araújo. Boa tarde. Boa tarde. Vamos continuar. Posso apagar a unha dois para não confundir vocês? Posso? Pode. Porque senão vai confundir vocês. Vamos ficar aqui. A terceira questão agora. Ótima. Se tiver paz aí na lipo, vai ter... Vamos para a questão de número três. Eu não copiei a três aqui, porque a três é para ligar. Vou só ler para vocês. Relacione os rostos. Você vai observar o rosto do rapaz. E vai ligar... Hã? Antes de entrar na aula, eu já fiz. Certo. Ligar as palavras que representam. Estamos só fazendo a nossa correção. O primeiro rosto, ele representa o quê? Ligar o rosto. Brava. Zangado. Mas aí não tem a palavra brava. Qual é a palavra que tem? Zangado. Zangado. Então, você vai ligar o primeiro rosto para a palavra zangado. Ok? O segundo rosto, ele está assim, ó. O que ele está fazendo? Pensa aqui. Pensa aqui. Muito bem. Eu vou ligar o segundo rosto para a palavra. Pensativo. Terceiro rostinho. Ele está assim, ó. Triste. Triste. Muito bem. Aí liga o terceiro rosto para a palavra triste. E por último, ele está... Alegre. 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 Então, eu li o último rosto para o nome Alegre. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Eu coloquei aqui a letrinha A e a letrinha B para vocês só ter um exemplo. Como exemplo, tá bom? Nós vamos completar com as sílabas AS, ES, IS, OS e US. E depois vamos copiar as palavrinhas. Conta o número de sílabas e o número de letras, tá certo? A letrinha A. Para me completar a palavra cascavel, qual a sílaba que eu vou botar aqui no tracinho? A, primeiro é o S, né? É A, S, S, OS ou US? US. A, S. Que é a palavra cascavel. A, S. A, S. E depois, lá no quadrinho, debaixo da letrinha A, eu vou copiar a palavra cascavel junto, ó. A, S, A, V, copiaram o quadrinho? Sim. Ok. Ok. Vou contar quantas letrinhas tem essa palavra. Uma, duas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. 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 Onde tem o nome letras, eu vou colocar oito. Porque tem oito letrinhas. Puxa aqui embaixo. Quantas sílabas? Três. Três. É para me contar as sílabas. Eu posso usar as palmas, ó. Cascavel. Quantas vezes eu bati palmas? Três. Três vezes. Três. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o número. Três. Calma. É, eu bati palmas três vezes. Vamos para a letrinha B. Eu vou completar biscoito. Olha o som. Qual é a letrinha que eu vou usar? Yes. Yes. Muito bem. Yes. Vou copiar aqui, ó. A palavra biscoito todinha. Yes. Isso. Uma. Biscoito. 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 Quantas vezes a gente tem a palavra biscoito? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Quantas sílabas? Puxa as palmas. Três. Oito. Não. Quantas? Três também. Fizemos a mesma vez, né? Um, três. Vamos para a C. A C, a tia não vai copiar, só vai ler com vocês. Vai ler. Assustado. Qual é o pedacinho que eu vou botar? U S. U S. Muito bem. Coloca. Fica assim. C, Ana. Quantas letras a palavra assustado tem? Nove. Nove letrinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Quantas sílabas? Nove. Quatro. As letras é nove letras. Quantas sílabas? Quatro. Quatro. Que sílabas, Maria Sofia? Quatro. 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 Para a letra D. D de W. Olha o som. Óculos. Qual é a sílaba? O-S. 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 Copie o nome óculos. O-S. Aí. Depois eu vou contar quantas letrinhas ela tem. Quantas letras? Tem letras. Seis letrinhas. Muito bem. Quantas sílabas? Três. Três sílabas? Três. E lá vocês estão? Nota dez. Letrinha. Eu vou falar rapidinho que eu vou falar da xixi. Ok, Flô. Letrinha E. Estamos na enda, viu Sofia? Olha o som da filha. É escuridão. É escuridão. Qual é o Brasil? É o E. É o S. É o S. Muito bem. Escreve a palavra escuridão. E vamos contar quantas letras tem. Quantas letras tem? Quantas letras tem? Nove. Nove letrinhas. Muito bem. Nove. Quantas sílabas? Quantas sílabas? Quatro. Quatro. Parabéns. Vamos para a letra T. Lápis. Qual é a sílaba? I, S. I, S. I, S. Muito bem. Quantas letras? Cinco. Cinco letras. Escreve o nome lápis. Cinco. Ela tem cinco letrinhas. Quantas sílabas? Duas. 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 Lá. Bate duas vezes. Então, ela tem duas. Vamos para a quinta questão. Já vai para a quinta. Maria Sofia está conseguindo fazer? Sim. Ok. Quinta. Junte as sílabas e escreva as palavras. Quinta. Deixa eu apagar a quinta. Eu vou entrar de uma presa. Desconto. Lá. Você vai juntar. Tem aqui, ó. O quadrinho tem o E, S. Virei para o Pó. E tem lá em cima o Lá. Escreva aqui do Lá. Eu estou ainda pior. Escolar. Cadê o C e o O, Sofia? S, C, O, L, A. Escolar. Próxima palavra. Tem S, C, O, L, A. O, Escada. Escada. É S, C, A, D, A. V, A. É S, C, A, D, A. Escada. Por último. É S, C, A, D, A. Escada. Es, C, A, D, A. A, D, A, D, A. Es, C, A, D, A. É S, C, A, D, A. Como é que é? É S, C, A, D, A. Vamos agora com R, O, S. R, O, S, C, O. R, O, S, C, O. R, O, S, C, O. Vou ligar aqui. Vamos ver qual palavra? R, O, S, C, O. Vamos ver. R, O, S, C, O. R, O, S, C, O. R, O, S, C, O. R, O, S, C, 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 O, S Fizeram? Sim. Vou apagar. Fez Maria Sofia? Pode. Posso apagar as duas? Ótimo. Ok. Menina, vocês estão rápidos, viu? Estou gostando de ver. Vamos agora para Més. O quadrinho é um pedacinho Més. Eu vou ligar para Tré. Mestre. Mestre. Ah, é o Tré, né? Desculpa, é o Tré. Mestre. Tré. Mestre. 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 Fala Mestre. Ou a gente vê Mestre, mas é Mestre. Viu, isso é M-E e pronuncia I. Mestre. Esse legalzinho aí está bem legal, viu? Vamos para a próxima palavra. Mesclado. 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 M-E-S-C-L-A-N-E-O. Mesclado. Você sabe o que é mesclado? M-E-S-C-L-A-N-E-S-C-L-A-N-E-S-C-L-A-N-E-S-C-L-A-N-E-S-C-L-A-N-E-S. É o que tem com A, né? Estou me ajudando aí. Pasta. Ouvei a palavra. Pasta. Próximo ouvido pra quem? Pastel. 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 E por último é o que? Quem me disse o pedacinho? Ti e o Lhá, né? É o Ti e depois o Lhá. Pastel. Pastel. Lhá. Pastel. 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 Por isso que é bom vocês sempre ficarem estudando as famílias. Porque aí pra fazer a leitura você só vai dizer o pedacinho de filada, ó. Past, né? É a família do P. Past. O T.I. Que é da família do Ti. Pastel. Pastel. Lhá. Aí eu já consigo ler a palavra. Vamos para a sexta questão. Ligue os números e descubra a figura escondida. Mãe, vocês descobriram o que aí ao ligar? Estrela. Estrela. Muito bem. Eu descobri que a minha figura... Posso apagar as palavras, né? Eu descobri que a minha figura é uma estrela. Eu descobri que a minha figura é uma estrela que pronuncia estrela. Não é estrela, não. Ruim, não. É estrela. É estrela. Oi, tia. Tia. Eu não sabia que fazia isso. Agora eu sei. Não é? Descobriu, hein? E depois que você descobriu a palavra, você vai formar uma frase. Estrela. A palavra estrela. Eu vou formar a minha, mas vocês não precisam apagar de vocês. Quem já fez, ok, viu? Vou botar a minha. A estrela brilha. Pronto, essa é a minha, mas não precisa apagar de vocês. Quem já fez, ok. Quem não fez, pode fazer igual a mim. A estrela brilha. Oi, tia. A senhora sabe? A senhora sabe? A estrela brilha. Fazer legal? Não, só você fazer com o dedo. Não. Não tem no... A estrela é bonita. Muito bem. Quem fez, parabéns. Sétima questão. Vamos para a questão sete. Ela já está acabando. Nós vamos procurar... A estrela brilha. Oi? Nós vamos procurar no diagrama, esse quadradinho amarelo, o nome desses pezinhos e os que estão na lateral, tá bom? Olha quando eu vou achar a que falar. Qual foi a primeira palavra? Como é o nome dessa primeira figura? Começa com ele. Mosquito. Mosquito. Muito bem. Mosquito. Ele não está com a letra cursiva, viu? Está com a letra impressa. Você vai procurar a palavra mosquito e se fura. Deixa eu copiar com a letra impressa. E aí facilita para quem vai procurar no diagrama. Entendeu? Mosquito. Mosquito. Aí eu ouvi. Não é? Se fura. Mosquito. Quem é a próxima? Vamos lá. Embaixo do mosquito tem a palavra mosca. Vai do M até o A. M-O-S-C-A. Ouça. Não precisa falar. Aqui, ó. O ladinho aqui. Tem a palavra pastel. Bem rapidinho que a nossa aula vai já terminar. E aqui no meio tem sexto. Sexto não. Sexta. Sexta. Aqui embaixo da sexta, pegando com o A, tem estrela. Aproveita que guarda a palavra sexta, com a estrela. Martela. E por último, lá no finalzinho, tem ônibus. Oitava. Acrescente o S no final da palavra. As palavras estão faltando a letrinha S. Você vai colocar o S no final. Tem assim, ó. A escada. Vai ficar as... Escadas. As escadas. Escadas. O S vai ficar sempre no final, nos pedacinhos. A espiga. Vai ficar o quê? As... Os milhos. As espigas. O astronauta. Vai ficar... Os astronautas. Os astronautas. Astronautas. Sempre acrescentando um S no final. Nona. Lê... É... Questão de número nove. Viu? Que é a nona questão. Lê as palavras e copie somente as que possuem três sílabas. São elas. Máscara. Biscoito. Agosto. Escova. Escola. Fósforo. Vestido. E escuro. Só essas que vocês vão copiar do quadrinho que está na questão de número nove. Que é que eu repita as palavras? Repetindo da nove. Máscara. Vai riscando e depois você copia. Faz só um X. Biscoito. Agosto. Escova. Escola. Fósforo. Vestido e escuro. Ok, meus amores? Sim. Ok. Minha. Bom. Conseguiram fazer? Da Inara, conseguiu copiar? Davi. Sofia Araújo. Maria Sofia. Marina. Coutinho. Davi Luiz. Nicole. Todo mundo conseguiu fazer? Oi. Silvia. Qual é a repete de novo? Às nove. Faz só marcar um X no quadrinho e depois tu copia. Vou repetir. Máscara. Marca aí a palavra máscara. Biscoito. Depois tu copia. Marca logo um X. Biscoito. Vai embaixo, aí tu vai copiar. Tá bom? Vai, Sofia. Biscoito. Biscoito começa com o B. Faz só um X na palavra e depois tu copia. Lá no biscoito com a letra B. B de biscoito. Agora, agosto. Começa com A. Agosto. Procura no quadrinho a palavra agosto. Marca o X. Escova. Com E. Marca o X aí na palavra escova. Escova. Onde tem escova? Tósforo com F. Vestido com V. Vestido. E por último, escuro. Um é. Marcou. Essas palavras que você marcou um X, você vai copiar elas embaixo do quadrinho. Só essas que você marcou um X. As outras não precisam. Tá certo? Show, Davi. Seu desenho. Vocês sabem dizer se vocês vão retornar às aulas. Quem vai retornar à aula com a tia? Eu não vou. Eu. Eu, eu. Presenciar. Eu não vou. Tia. Eu vou mandar um gostei. Eu não vou. Eu não vou, tia. Quem não vai, mas vai ter que continuar assistindo as aulas. Viu? Online. Viu. Pra não ficar atrasado nos conteúdos. Tia. Tá bom? Tia. Oi. Eu não vou. Mas não vai, mas não vai ficar sem estudar. Tá certo? Tá bom. Isso é verdade. Continuar estudando pra gente não perder o ano. Isso é verdade. E continua estudando bastante. Senão a tia vai puxar a orelha de quem vai ficar em casa. Não tem. Tia, às vezes ela fica com preguiça. Não pode. Não pode. Vem uma Sofia Araújo. Não pode. Como é que tu vai fazer a festa de princesa desse jeito? Vocês sabem que tem a festa do primeiro ano, né? No final do ano. Só que a nossa não vai ser esse ano. Nós estamos vendo. Mas vai ter as meninas todas de princesa e os meninos todas de príncipe. Até eu vou de princesa. Viu? Eu vou de Capitão América. Mas de Capitão América? Não. Capitão América não. Flash. Não. Tem que ser príncipe. Você é um príncipe. Tem que ser príncipe. Só vai ter as princesas lá. Não tem roupa. Tem que aparecer também. Boa. Tá bom? Bom, meus amores. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham caprichado na letrinha. Viu? Que eu vou ficar de olho na letra de vocês. Tia, eu não queria caprichar. Eu não quero ver ninguém com preguiça na hora de responder as tarefas. Tá certo? Olha, tia. Olha. Não pode. Vamos caprichar na leitura, na letra. Eu nos estudo. Pra todo mundo ficar, ó. Dez. Tirar só dez. Tá bom? Oi, Dabit. Eu não... Eu... Tu quer saber como é que se usa esse emoji aqui? Depois meu fim me diz, tá bom? Porque a nossa aula já vai chegar ao fim. Beijo pra tia. Beijo pra tia. Beijo. Tia. Tia, eu não gostei. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu coração. Faz o coração. Faz o coração pra mim. Eu acho que eu acertei dessa vez. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!